A gente ia sexta-feira para o clube, dormia lá no alojamento e só botava no domingo. E a gente passava um treinamento bem rigoroso e tinha uma pessoa que foi o meu primeiro exemplo e referência. Era o velejador da classe Snipe, o Remy Birk, que era um teórico, estudava e ele me ensinou, começou a me ensinar tática de regata. E com relação ao desempenho do barco, tinha um outro amigo da minha idade que tinha uma vocação para ser engenheiro. Eu acho que depois ele se tornou engenheiro. O apelido dele é Cachorrão, lá do Veleiros. Mas ele não tinha coragem de fazer as experiências no barco dele, ele fazia no meu. Então, eu deixei ele trabalhar no meu barco como laboratório. Aí a primeira coisa que a gente fez, muito simples, foi afinar o Lene, fazer um hidrofoil melhor do Lene. Depois ele mexeu na bolina. Aí como nós éramos muito leves, inspirado no fim, a gente começou a fazer modificações radicais. Por exemplo, a encapeladura do mastro era lá em cima. O mastro era muito rígido. Nós éramos leves. E a gente observou que o fim, apesar de ter uma área bélica igual a do Sniper, velejava com uma pessoa só. E como é que uma pessoa conseguia velejar com todo aquele pano? É porque o mastro fletia, amortecia as rajadas e tal. Então, o que a gente fez? A classe permitia que você baixasse o estraimento. Aí nós baixamos o estraimento para o máximo. Ele ficou ali com a teladura mais ou menos no meio. E o mastro começou a trabalhar como um mastro de fim. Dava rajada, o mastro ia para soltar vento, amortecia as rajadas. Aí depois a gente viu que também podia botar um trilho na retranca. Todo mundo usava escoteira. Aí a gente abria a vela um pouco mais no contravento. Conseguia velejar melhor, sem adernar. Mas aí ele veio com uma coisa fantástica, que ninguém sabia. E aí arrebentou. Eu, que era uma pessoa muito tímida, sempre virava, chegava em último. Ele pegou e disse, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a sua bolina e vamos fazer um chanfrado nela, na parte de dentro da caixa. Então, a bolina, ela cambava. Ela cambava e funcionava como um flap. Era uma coisa impressionante. Aí eu largava em último. Quando eu via, eu estava em parlamento de todo mundo. Em primeiro lugar, estourava na bolina. Você é bom para a bolina. Você é bom para a bolina. Todo mundo passou a usar a bolina cambante. Mas eu já tinha aprendido a andar na frente. E aí continuei. Todo mundo com a bolina cambante. Eu continuei andando ali, competindo. Aí nós vamos para São Paulo. A mudança para São Paulo também foi uma coisa, assim, inédita. Porque a minha mãe saiu de Porto Alegre. Deixou eu e meu irmão mais velho para arrumar a casa toda, para beber, não sei o quê. E tinha um campeonato sul-americano de pinguim na Argentina. Nós fomos para Buenos Aires. Nós fomos para a delegação de Porto Alegre. Atravessamos lá o Mar da Oplata, naquela época, num barco com introfoil. Eu fiquei vibrando com aquele negócio. Como é que o barco conseguia decolar? Andava por cima das ondas, né? O esqui por baixo. E não balançava nem um pouquinho. Era direto, assim. Fazia em um terço a velocidade do tempo das outras embarcações. E aí, quando a gente chegou lá, a minha família já tinha se mudado para São Paulo. E eu e o meu irmão mais velho já voltamos com a delegação paulista. Eu já passei a ser paulista a partir daquele momento. Aí nos convidaram para o reato do Santo Amaro. E no Santo Amaro, eles já tinham um grupo de vela muito forte, com tradição, pessoal de nome, nome internacional, incluindo o Reinaldo. Não sei se o Reinaldo está aqui. E o Reinaldo foi o meu segundo grande exemplo para melhorar. Porque o Reinaldo é uma pessoa muito preocupada exatamente com esses detalhes, com a disciplina, né? E ele passou um pouco isso para mim. E aí, a nossa família sempre se mudando, fomos para Brasília. Aí, chegando aqui em Brasília, eu já tinha ganho o campeonato brasileiro de pinguim em São Paulo. E encontrei aqui no Hérgio Clube de Brasília o Antônio de Sousa Rio, que era o capitão da flotilha de pinguim. Quando ele soube que eu era campeão brasileiro, ele disse, não, você vai representando o Brasília no Mundial. E ele era muito bem articulado, porque ele era o chefe do cerimonial da Casa Civil do governo Castelo Branco. Ele conseguiu passagem para o Rio dos Estados Unidos e tal, no Mundial, foi em New Jersey. Aí, o Brasil foi comigo, que era o campeão brasileiro júnior, e o Marco Aurélio Parabena, que era o campeão mundial sênior. E o meu irmão José, ele já era sênior, ele já tinha mais de 18 anos, não podia correr o juvenil comigo. E o Marco Aurélio era o contrário, era o timoneiro, e o Careca era o proeiro, com menos de 18 anos. Aí nós nos juntamos, fizemos uma tripulação ali naquele momento, ganhamos o primeiro mundial. Aí cheguei aqui em Brasília, sendo o primeiro campeão mundial de Brasília, o Dr. Rio com aqueles contatos todos, eu virei uma espécie de estrela aqui em Brasília, nesse período. O Castelo Branco me deu a cruz do médio esportivo, coisa que poucos velejadores do ar, por exemplo, merecem muito mais. Eu não sei se ele tem a cruz do médio. É, aí deveria ter. Eu não sei porque eu ganhei essa cruz. O Pelé ganhou a primeira, eu ganhei a segunda. Aí fui inaugurar o Mané Garrincha. Aí, eu poderia defender o título, naquele ano eu não ganhei o Brasileiro. Aí o Dr. Rio disse, você vai voltar. Aí ele perguntou, com quem você vai correr? Eu vou correr, obviamente, com o Careca, que ele foi o meu proeiro no primeiro mundial. Aí fomos lá, foi em New Jersey, não, foi Long Beach, na Califórnia. Nós corremos um campeonato com o vento, como está aqui. Era 25 nós diariamente, era sobrevivência. E eu nunca vi nada igual. O Careca, meu proeiro, ele teve um desempenho de surfista. Ele, no Travese, no Vento e Popa, ele corria assim em cima do barco, da proa pra popa, pra gente não indicar. E a gente planava o tempo todo, aí do contravento, era uma agonia. A gente chegava com água, assim, nas canelas, quase afundando, muita escora. Eu ali arrebentei meus dois joelhos, mas trouxe o Caneco segundo campeonato mundial. Aí, uma série de homenagens e tal. E aí eu disse, ó, agora eu tenho que passar pra outra classe, porque eu já ganhei o Mundial, duas vezes. Vou tentar o Snipe. Aí, pedi pra construir um barco pra mim lá em Criciúma. Eu acho que era o Alberto de Burger, né? Ele fez um barco especial. Esse barco, nós fomos apanhar no avião da FAB, em Criciúma. E aconteceu uma coisa que me deixou, assim, bastante apavorado. Porque eu, quando tinha nove anos, nós estávamos indo pra São Paulo, a família toda. O avião decolou no Santos Dumont, caiu em frente à Ilha Rasa. Morreu praticamente todo mundo, só a minha filha salvou. E eu já tinha esse trauma de avião, né? Aí, quando nós fomos apanhar o avião lá em Criciúma, era um DC-3, muito semelhante ao Scandia, que tinha caído. E, na decolagem, o motor da Asa Esquerda parou também. Com o barco dentro, já. Aí, o piloto era melhor que o do Scandia. Ele conseguiu fazer uma volta, pousou com o motor só. Aí, chamaram o mecânicos que tinham lá em Criciúma, que consertavam tratores, pra consertar o motor do avião, né? Ficaram lá o dia inteiro. No final do dia, botaram o motor pra girar. Pegou, disse, pô, vambora, vamos pra Brasília, já estamos atrasados. O avião decolou, a gente chegou aqui com o barco. E aí que aconteceu um lance muito engraçado. Eu, quando estava terminando de montar esse barco, eu tive, assim, um insight. Nesse insight dizia, olha, você vai... Não vai continuar muito tempo nessa carreira de vela. Você vai passar por um período de vida muito difícil e, na sua última etapa de vida, você vai voltar pra dar uma contribuição pra sociedade. E... Aí, o Snipe ficou pronto. Nós fomos pra Maceió, Campeonato Brasileiro. Aí, fui lá, ganhei o Campeonato Brasileiro no Snipe, competindo com o Marco Aurélio, que era também de Porto Alegre. O Boris, né? O Face News, que estava lá também. Mas tinha uma turma grande. E eu ganhei esse campeonato. Depois, eu... O campeonato em seguida era o... O Sul-Americano de Snipe, em Buenos Aires. Mas, nesse período, eu comecei a ter problemas sérios, existenciais. É o que eu morava na casa de tio meu, que foi o fundador da Universidade Brasília. Eu saí aqui do Art Club, ia pra casa dele. Era só reunião de estudantes, negócio e tal, diretório. Acabei que eu me envolvi com política e o negócio começou a ficar pouco difícil pra mim. Aí, nessa viagem pra Argentina, por exemplo, nós fomos todos num navio da Marinha, muito semelhante ao do Alru. E barcou a delegação brasileira. Ao sair ali da Baía de Guanabara, a gente estava passando Copacabana. O comandante recebeu uma ordem do Congrante Dantas Torres, que era o presidente da Confederação Brasileira de Vela, disse, ó, tem um subversivo a bordo, esse navio não pode prosseguir, ele vai ter que desembarcar. Aí o navio voltou, tal, e o comandante falou pra mim, olha, você não vai criar nenhum motinho aqui, sei que você está velejando bem, sei que você vai representar o Brasil lá, eu vou conversar com o almirante pra você ficar a bordo, que eu me responsabilizo com você. Aí fiquei a bordo no navio, não cheguei a falar com o almirante Dantas Torres, o almirante era um grande amigo meu, já tinha me decorado com um amigo da Marinha, um monte de títulos. Ele, de fato, não queria que eu desembarcasse, eu acho que era um outro, não sei se era um marinho, um exército, estava querendo que eu desembarcasse. Aí foi, nós passamos por um temporal, foi um pampero que a gente pegou na costa do Uruguai, que o navio quase parte ao meio. Até tem algumas fotografias que eu tirei nessa viagem que estão aí. A onda passava assim pela, da proa, cobria o navio inteiro. E na viagem pro Rio de Janeiro, esse meu barco sofreu umas avarias, eu estava consertando o barco no convés, na noite que esse vento e ondas surgiram no arco. Aí uma dessas ondas pegou o barco, foi batendo com ele assim pela lateral, e ele por pouco não cai na polpa, ele ficou pendurado assim, metade do navio, metade da polpa, e estraçalhou com o vés. Aí não fiz mais nada, o navio não pôde continuar, porque começou a fazer água, a gente tem uma mola que flete, essas molas quebraram, as escotilhas voaram, né? Então, foi um drama. O campeonato foi adiado, três dias pra que a gente conseguisse chegar lá. Aí chegamos em cima da oara, levei o barco na carpintaria, pegamos aquele negócio todo, aí ganhamos o campeonato. Esse foi o último campeonato que eu ganhei, depois disso eu tive que sair do Brasil, mas sempre pensando, não mais na questão da competição, mas na questão de desenvolver esse lado solidário. Porque eu acho que o mar ensina isso. Pra você estar no mar, você tem que ser solidário. Não existe... Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti